Olá, Súmula 47, Súmula vinculante 47, vamos direto para o enunciado. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem restrita aos créditos dessa natureza. Vamos lá, a gente já falou, tem uma Súmula aqui falando sobre precatórios, sobre ordem de pagamento de precatórios, isso está na Constituição, no artigo 100. E o que ele está colocando aqui é o seguinte, toda vez que você ganha um processo contra a União, você tem um contrato, os honorários contratados com o advogado, e quando a União perde, ela é condenada a pagar os honorários sucumbenciais, que variam ali de 2,5%, 5%, há uma nova atualização aí por causa do novo CPC, mas varia mais ou menos em torno disso, de 2,5% a 5%. E aí, o que foi colocado aqui? Que esses valores pagos ao advogado separado também são de natureza alimentar e devem seguir a ordem de prioridade, que está lá no artigo 100, parágrafo 4º. E aí ele coloca aqui, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza, que é aquele maior de 60, doença terminal e tudo mais. Então, a única colocação que foi posta aqui é o seguinte, honorários advocatícios também tem natureza alimentar e devem ser pagos pela União, ou por RPV ou por requisição de... ou por precatório, seguindo aquela ordem preferencial que já tem lá na Constituição, no artigo 100. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal, continue aqui conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!